Vamos Acender o calor da vida que o ventre faz cor O percurso inteiro, o ano que passou Os ciclos inteiros, todas as estações se aconchegando Só fritos, câmeras, invasões que puxam os tapetes Bençãos e orações é o site perfeito pra purificar Pra plantar as sementes, pra regar As intenções pra criar E desenhar bromélias pra suar Abuelita Piedra Permita-me escolher tua energia Conhecer tua energia Me apresenta, por favor A nossa mãe, o chão Abuelita Piedra É do calor que eu me encontro Não sei se é o fogo ou se é o fogo Nosso conforto em águas rasas Mergulhar 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 Os galhos, folhas, deixando-a Tomando forma, abençoa Abuelita piedra Permita-me colher tua energia Conhecer tua magia Me apresenta, por favor, mãe e mãe já Abuelita piedra É o teu calor que eu encontro Não sei se é o fogo ou se é meu E o nosso conforto tem água trava Negulhar Negulhar